Sempre é tempo e hora da gente falar da amamentação e da importância do leite materno para os bebês. Pessoal, é o alimento mais poderoso que a natureza fez para nutrir e fazer um bebê crescer e se desenvolver corretamente. Então, o leite materno tem todos os nutrientes que a criança precisa na quantidade certinha para o osso crescer, para o cérebro se desenvolver, para os músculos, para todos os sistemas orgânicos se desenvolverem. Então, ele tem os nutrientes certinhos. Além disso, ele tem também o que? Defesa. Ele faz com que o nosso corpo fique muito mais defendido. O que quer dizer isso? Que fique menos exposto às infecções. Ele deixa o corpo do bebê mais preparado para as infecções. Por quê? Porque passam anticorpos da mãe para o bebê contra várias doenças, covid inclusive. Então, por exemplo, uma mãe que toma a vacina da covid e ela está amamentando, ela vai proteger o seu filho, o seu bebê pequenininho. Então, gente, a gente tem que realmente e sempre reforçar a importância do leite materno, de preferência exclusivo, pelo menos até seis meses de idade. Tá bom? E aí, gente, a gente tem que fazer o seu filho, 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 o seu filho. Obrigado.